Dos três anos da Colmeia, que é uma associação com o intuito de apoiar as pessoas que necessitam de cuidados especiais, tem encontrado algumas dificuldades em dar respostas às solicitações das famílias que têm filhos com patologias ou deficiências. Temos vindo também a fazer um trabalho no sentido de haver respostas, que é o reencaminhamento tanto das famílias para levarem as crianças para estruturas da saúde, da educação, da proteção social, no sentido de os que não tiverem a pensão social, no sentido de adquirirem para poderem ter algumas valências. Naturalmente que todas essas respostas ainda não conseguimos. Vamos também fazer um trabalho de sensibilização que é muito importante. E achamos que sim, que fizemos que o balanço é satisfatório pelo trabalho que nós temos vindo a realizar. Entretanto, a presidenta da Colmeia não está totalmente satisfeita com os resultados que vem obtendo. Mas ainda se me perguntarem se eu estou feliz, direi que não, porque nós não conseguimos ainda dar resposta às famílias que têm filhos com deficiência em casa. E isso não é um assunto que cabe a Colmeia resolver, porque isso é um problema do sistema. Porque o sistema tem que trabalhar no sentido de criar respostas, desde a resposta legislativa até as respostas mais práticas que têm a ver com o serviço da reabilitação, com a educação, com a proteção social. E temos vindo a fazer esse trabalho também junto aos governantes nesse sentido. Isabel Moniz avança que será feito um fórum sobre a inclusão e uma gala para a arrecadação de fundos envolvendo os parceiros. Fazer também um trabalho junto dos poderes públicos na melhoria da legislação. Mas, para que toda essa temática ou esse trabalho dê certo, tem que haver o engajamento do governo claramente, no sentido de haver contratação no mercado de trabalho de especialistas virada à área da reabilitação, nomeadamente neuropsicólogos, psicólogos, assistentes sociais, fonodiólogos, terapeutas ocupacionais, e criação de estruturas viradas a essas respostas. Por isso, Isabel Moniz espera conseguir maiores ganhos em 2018 em prol das crianças com necessidades especiais.